chegou uma nota aqui, o ouvinte mandou pra gente, é de agora pouco mesmo, o Guarani assinou um contrato, né? Depois do selo de clube formador, hoje pela manhã, Ricardo Moisés e o empresário Juan Figer, formalizaram a assinatura de um contrato para a utilização da estrutura do centro de treinamentos Euroamérica. É um contrato de locação com opção de compra até o final que permite o Guarani formar atletas. Fica no distrito de Barão Geraldo, vai ter reformas, vai receber eh gramados em medidas oficiais. Então, uma nova notícia aí, né? Uma chegada aí dessa notícia de que o Guarani vai ter um CT exclusivo pra base, o que é tão raro hoje, ainda mais em clubes com uma situação financeira complicada como do interior, João. É, o lá o centro de treinamento do senhor Juan lá, do senhor Figo de Barão Geraldo, quem tava utilizando era a Ponte Preta, né? Cê deve lembrar que a Ponte Preta tava, só que ela pagava aluguel também, ela tinha lá um contrato, pagava aluguel, aquelas coisas, né? De eh de locatário e de locador, né? E a ponte achou por bem encerrar o contrato, tava custando um pouco caro. Agora, tudo bem, o lugar é bom, o lugar é bom, ele tem muita estrutura. Ah, não sei como é que Guarani fez esse contrato. Eh o importante é o seguinte, né? Quando a gente entra nessa seara, o importante é o Guarani acelerar essas coisas, né? Acelerar o processo do estádio, eh tem posta no contrato a construção de um CT próprio, né? Isso aí é o ideal, porque a locação é assim, você vai lá, fica um ano, dois anos, daqui a pouco cê tem que sair, então, pra onde cê vai depois, né? Acaba ficando essa, esse jogo e o Guarani tem revelado, né? Isso é verdade, o Guarani tem, só o que o Guarani tá esperando do menino aí, né? Do Gabriel Menino, é uma fábula, né? Como é que é? Gabriel Menino, é isso, né? É, sim, porque ele é um jogador pandemia, né? Tá com uma máscara dentro de campo, que eu vou te falar, viu, João? Ele que corta a cabeça no lugar de novo, porque desde que foi convocado pelo Tite, olha, caiu muito o futebol do Gabriel Menino, ontem o Palmeiras ganhou de 1x0 do Santo André, é um jogo horroroso. Isso, é verdade.